Vamos agora passar aqui para a próxima palestrante, que é a senhora Simone Arrojo, docente e facilitadora em Constelação Familiar. Ela que também é comunicadora de rádio e TV, fica na ponte entre São Paulo e Santa Catarina, desenvolve um trabalho para o SBT lá de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação. Você tem 10 minutos para a sua exposição com tolerância de 5. Muito obrigado. Então, muito obrigada, senador Eduardo Girão. Muito obrigada a todos, aos meus colegas que estão aqui presentes e que estão enriquecendo demais. Que oportunidade maravilhosa. Eu tive um sonho há um mês atrás, como comentei com a Dani ontem, que era o mar e estava o sol que ia palestrar. E daí começou a chegar todo mundo da Hellinger Schule e mais pessoas e nós nos sentamos e o sol ia falar. E eu falei, nossa, o que será que é esse sonho? Logo depois, recebi o convite e eu estava aqui e a Dani falou, olha para cima, Simone, é o sol. Então, eu acho que cada um de nós está presente aqui, representando e honrando o que o Bert Hellinger nos deixou. E ele nunca foi apegado a... Vou contar um pouco da minha história com ele. Eu convivei pessoalmente com o Bert Hellinger durante 10 anos, porque quando ele vinha, eu organizei ele junto com a Mimansa e o Renato aqui no Brasil. Então, tanto a Alemanha quanto aqui, eu sempre ficava pessoalmente com eles. E eu pude ver o que ele sentia na prática da constelação familiar. Então, eu vou comentar aqui um pouco de como ele agia pessoalmente, para que realmente a gente entre na profundidade do que todos os meus colegas falaram aqui, que é realmente vivenciar a constelação primeiro dentro de nós. Porque, infelizmente, muitos de nós que trabalhamos com terapia ou trabalhamos com a constelação familiar, não nos trabalhamos. Então, é muito importante, e o Bert falava sobre isso também, que a gente possa se trabalhar e não só ficar como ajudante. Porque isso nos humaniza e isso permite com que a gente realmente vá mais fundo, sempre dentro do que aquilo que o Bert trouxe. Então, eu sou consteladora familiar, eu tenho um programa de rádio há 30 anos em São Paulo. Esse programa de rádio se chama Virando a Página, na Rádio Mundial. E quando eu pus esse programa de rádio, esse nome, eu não sabia que depois de 15 anos eu iria trabalhar com constelação familiar. E que esse nome fazia jus ao que realmente é a constelação familiar, que é a gente virar página. Mas virar página da nossa história não é só se livrar da nossa história, se livrar do antepassado. Virar página da nossa história é a gente ter consciência do que a gente leu. É a gente ter consciência de que nós não somos sozinhos. Eu não estou aqui sozinha. Eu não vim sozinha. E nem faço nada sozinha. E, então, quando eu conheci o Bert Hellinger e que eu comecei a conviver mais com ele, a primeira coisa que aconteceu, ele falou assim, eu vou colocar no campo se eu devo voltar para o Brasil. E ele colocou duas âncoras no campo. E, na época, tinha um ex-cunhado meu. E ele entrou no campo, ele não sabia nem o que era, porque ele falava alemão. E eu falei, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Bert. Ele sabe o que fazer. A alma dele sabe. Você não precisa explicar nada. E, a partir daí, eu comecei a compreender que o Bert sempre esteve a serviço de algo maior. E, quando nós estamos em um congresso e quando eu vejo o senador Girão fazendo esse trabalho tão lindo, ser político é estar a serviço de algo maior. E o Bert, um dia, aqui mesmo, em Brasília, em homenagem aos indígenas, ele fez um trabalho lindo. E, quando ele foi para trás do palco, ele falou assim para mim, onde nós estamos mesmo? Eu falei, Bert, aqui tem ministro, aqui tem... Ele falou, olha, para mim, não interessa quem realmente está aqui, os cargos, mas interessa que não haja mais partido. A estrutura política do mundo é baseada em partido. E, toda vez que nós temos um partido, nós temos guerra. Porque quem tem partido não olha para o povo, olha só para o seu partido. Então, talvez, precise haver um ajuste mundial político. Porque, realmente, se eu falo, eu sou São Paulina e o Girão fala, você é o que, Girão? Fortaleza. A gente já vai, se São Paulo jogar com Fortaleza, a gente já vai começar a ter uns atritos na hora de tomar um café e conversar. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos que nós não devemos ter partido, que tudo faz parte. Ele também falava, às vezes eu estava vendo alguma coisa na televisão e um dia ele viu uma competição. E ele falou, o esporte não pode ser mais como é, porque não dá mais para competir. Porque, enquanto a gente compete, nós realmente perdemos a noção da existência da humanidade. E nós só podemos encontrar Deus a partir da nossa própria humanidade. Porque, quando eu me sinto melhor do que o outro, eu ainda estou numa sensação de exterminar o outro, para que eu tenha um lugar. Então, ele falou, o esporte também vai ter que mudar. Um momento certo vai chegar. Então, esse estar a serviço de algo maior, ele se colocou várias vezes. Eu não tenho filhos, ele também não teve filhos. A Mimansa não teve filhos, o Renato não teve filhos. Eu fui aluna do Renato Bertatti. E um dia o Berti estava escrevendo aquele livro para as crianças, que ele estava escrevendo. A Sofia tinha ido comprar algumas coisas no supermercado e eu estava com ele no carro. E ele falou, olha, eu estou escrevendo esse livro para as crianças. Você não teve filhos, eu não tive filhos. Várias pessoas não tiveram filhos. E eu vou falar algo sobre a família. É importante que as pessoas saibam que uma família veio como uma tribo, como a nossa colega falou, para dar estrutura. Mas ela não possui aquela criança, ela não é dona daquela criança. Quando as famílias começarem a compreender que cada um tem um lugar sem prender ninguém, então nós vamos para a sociedade sem nenhum emaranhamento. Porque os emaranhamentos sociais começam dentro de casa. A corrupção começa dentro de casa. Quando eu acho que o meu pai não me deu dinheiro suficiente, então se eu tenho um chefe, eu vou falar, ah não, eu ganho dois mil reais, eu vou tentar fazer um jeito de ganhar três mil aqui. porque eu vou tentar fazer com que esse chefe me dê financeiramente o que o meu pai não me deu. Então aí começa a corrupção no amor, nas finanças, nos relacionamentos, no dinheiro. A gente o tempo inteiro quer ordenar o fora, o que nós não ordenamos dentro. Então o Bert trouxe, e ele falava muito das crianças, que a Ellen faz um trabalho belíssimo e vai falar aqui sobre a pedagogia sistêmica. Também a Angélica Alveira, no México, que faz um trabalho belíssimo, fez junto com o Bert Hellinger durante muitos anos. E ele fala, a criança realmente é o futuro. Só que, como começa um relacionamento? Se eu sou tão emaranhada, eu já escolho um relacionamento querendo um homem como meu pai, uma mulher como minha mãe, eu vou escolher alguém já a partir de um emaranhamento. Eu quero engravidar porque eu tenho depressão e quero que esse filho venha trazer algo para mim. E daí ele viu a frase, você por mim, você morre por mim, você carrega por mim. Então era tão bonito ver as reflexões dele fora da dualidade. Ele vivia em estado de meditação contínuo, contínuo. Ele não sentava para meditar, ele vivia em estado de meditação. Uma vez eu levei ele na CBN, então, como eu sou de rádio e TV, então eu tenho um programa de rádio falando de constelação familiar há 15 anos, talvez, talvez, eu tenha sido a primeira pessoa a falar de constelação. E uma vez, eu estava com ele e uma pessoa me mandou uma mensagem, porque eu tinha falado sobre suicídio. E essa pessoa mandou uma mensagem falando, puxa, eu tive um filho que se suicidou. E foi muito difícil para eu ouvir o que você disse hoje no seu programa, eu não gostei. E daí eu mostrei para o Bert, ele falou assim, fica tranquila, o efeito já aconteceu nessa pessoa. É isso, você não precisa nem responder, nem fazer nada, o efeito necessário já aconteceu. E um dia também, pessoalmente, eu levo grupos para lugares sagrados no mundo inteiro. E eu ia levar um grupo ao Egito e a agência que eu ia levar me deu um golpe, e deu um golpe em todo mundo, 45 pessoas. E eu fiquei assim, transtornada, porque eu falei, poxa, por que isso aconteceu? E eu encontrei com ele, falei assim, Bert, eu ia para o Egito, olha o que aconteceu. Ele falou, qual era o seu objetivo de levar essas pessoas para o Egito? Eu falei, então, a gente ia para o Mar Vermelho e ia atravessar o Mar Vermelho. Daí ele falou, pronto, vocês já atravessaram. Daí eu, é verdade, atravessamos sem precisar ir até o Mar Vermelho. Então, ele vivia nesse estado de contemplação o tempo inteiro. Uma vez também falei para ele, no almoço, meu cachorrinho está fazendo xixi por toda a minha casa. Daí ele estava comendo ali, quem te deu esse cachorrinho? Falei, meu primeiro marido. Então, hoje você vai chegar em casa. E o meu segundo marido estava bravo, porque ele tinha que limpar e tinha que pôr uma... Enfim, ele estava bravo. Ele falou, então, você vai chegar em casa hoje, vai dizer ao seu segundo marido. Como é o nome do seu cachorrinho? Falei, estopinha. O estopinha veio antes de você. E ele tem o primeiro lugar aqui na casa. Eu falei, se eu falar isso, eu vou me separar agora. O cachorro fazendo xixi em tudo e eu vou falar que eu... Ele falou, não, você fala isso para ele, porque ele representa o seu primeiro marido, que o seu segundo marido ainda não deu um lugar. Então, ele precisa respeitar o seu segundo marido. E a partir do momento que ele respeitar o seu segundo marido, o seu cachorrinho não vai mais fazer xixi. E assim aconteceu. Então, o Bert Hellinger era por estar a serviço de algo maior, porque ele sempre falava, a solução não está na dualidade. Por isso que, quando a constelação está na Justiça Brasileira e o doutor Sam Storch fez esse trabalho e faz esse trabalho tão maravilhosamente bem, e outros também, né? E as pessoas ainda não entendem que não existe vítima e perpetrador. Para a Justiça, óbvio, vai ter que ter vítima e perpetrador. Mas, para que haja uma solução e uma cura, a gente precisa buscar uma consciência além da dualidade. Na dualidade, sempre vai ter bandeira A, bandeira B. Sempre vai ter. E onde há julgamento, é impossível a gente ver a verdade. Então, o Bert Hellinger também falava que ele se sentia como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. E, uma vez, num trabalho na Índia, numa universidade na Índia, até esses, essas, eles são considerados gurus lá, eles foram para a Alemanha, a convite do Bert, da Sophie, eles falaram assim, Simone, a constelação familiar vai salvar a Índia. Eu não estou brincando. Eu falei, gente, que forte, salvar a Índia por quê? Naquele seminário que eu participei deles, 100% dos homens que estavam lá tinham sido abusados sexualmente. E eles só puderam trazer isso através do campo da constelação, com coragem de falar. Porque tudo que é segredo vai acabar saindo ou através de um abuso sexual, ou através de um estupro, ou através de um grande escândalo. Porque tudo que ainda dói, tudo que ainda a gente não olhou com grandiosidade para o evento, ou com uma visão de realmente sentir a dor, de lamentar a dor, mas permitir que a culpa e a dor, que a gente possa fazer algo de bom com isso. Que esse era um outro movimento que o Bert Hellinger falava. Faça algo de bom com o que aconteceu com essa sua viagem, que você atravessou o Mar Vermelho. Faça algo de bom com tudo o que a gente pode... Que foi difícil, mas a gente pode fazer algo de bom. E complementando o que vocês também falaram sobre os indígenas, eu acompanhei uma conversa do Bert Hellinger com o Tidio, que é um indígena lá em Sorocaba, junto com a Lúcia. E nessa conversa, o Bert, eu fiquei traduzindo eles, o Bert ficava perguntando o que é que os indígenas perderam com a entrada dos europeus. E ele começou a falar do tabaco, que o tabaco era considerado uma planta medicinal e que transformaram isso numa coisa que faz mal para a saúde. E ele foi falando, falando e falando, até que o Bert deu a mão para ele e falou assim, eu sinto muito em meu nome e em nome dos europeus. E esse é um sonho meu, ver os indígenas e os europeus reconciliados. E eu estive agora no Jalapão, há um mês e meio atrás, e com a tribo Xerente, do Tocantins. E eu tive a oportunidade de ver duas indígenas maravilhosas, que são pós-doutoradas, mestradas. E eu, quando ela começou a falar o currículo dela, eu falei, meu Deus, estou até com vergonha da mulher, né? Eu falei, olha como mudou. Eu levei um grupo onde todos ouviam os indígenas e nós estávamos ali aprendendo com eles, não ensinando eles. E ela falou, olha, eu não falava o idioma, eu tive muita dificuldade em falar português, porque eles não falavam, mas eu consegui aprender e eu consegui chegar onde eu cheguei. E sabe por que eu consegui chegar onde eu cheguei? Porque eu não fico mais na dor dos indígenas. Eu resolvi aceitar o que os europeus também nos trouxeram de bom. Então, hoje, eu moro aqui na minha cultura, porque eles continuam morando da forma como eles moram, tiveram algumas adaptações, mas eu resolvi aceitar o que os brancos nos trouxeram. E daí ela falou assim para mim, você é o quê do grupo? Eu falei, ah, eu trouxe o grupo para cá, né? Ela falou, nossa, você é uma cacica? Eu falei, se você quiser chamar assim, pode ser. Ela falou, então, aqui na tribo também mudou alguma coisa, porque hoje o meu marido fica aqui, o cacique, e eu saio para estudar. Então, isso também vai trazer mudanças para a tribo. A gente também vai se adaptar. Então, eu quis fazer um pouco de um resumo aqui do que todos trouxeram dentro da visão do Bert Hellinger também. Uma vez, então, eu levei o Bert Hellinger para fazer uma entrevista na CBN e, como eu já tinha dado uma entrevista sobre constelação familiar lá, a Camila Sobral, na época, falou, Simone, eu quero perguntar quem é Bert Hellinger, que ele fale a biografia dele. Daí eu falei, Bert, olha, o assunto de hoje, então, vai ser a sua biografia. Ele falou, não, a minha biografia não interessa a ninguém, interessa as novas constelações familiares. Eu falei, tá bom, Bert, fui lá, falei, Camila, ele disse que ele não quer falar sobre ele, que ele vai falar sobre as novas constelações. Ela falou, Simone, mas aqui é o meu roteiro e eu vou falar sobre isso. E daí, ele sentou, ela falou assim, quem é Bert Hellinger? Então, as novas constelações familiares. E daí ela enrolou, enrolou, enrolou e falou assim, então, eu quero saber como você descobriu isso e como você vai falar sobre isso. Quem é Bert Hellinger? Então, as novas constelações familiares. E assim, assim era o Bert Hellinger. Era uma presença meditativa o tempo inteiro. Quem se aproximava dele falava, Bert, você, posso te dar um abraço ali? Eu vejo o seu pai e a sua mãe. E você se dá muito bem com a sua mãe, porque olha como você sorri. Então, o tempo inteiro, ele estava conectado em Jesus. O tempo inteiro, e tem uma última coisa que eu queria falar sobre isso, que ele falou uma vez, ele falou, ah, vou contar uma coisa, uma coisa que não foi muito certa que eu fiz. Uma vez, uma freira veio se constelar, e eu coloquei lá a constelação dela, né? Mas, na verdade, eu também coloquei Jesus e a mãe dele no campo, porque esse é meu assunto. E ela chorava, e eu olhava para Jesus e a mãe dele. E ela chorava, e ele contou isso como se fosse algo que ele pudesse fazer ao mesmo tempo, né? Olhar no campo o que ele mais apreciava. Que eram os ensinamentos de Jesus. E para finalizar, meu último aprendizado com ele, um dia eu estava levando os dois para um lugar, no Rio de Janeiro, e a Sofia atrás, ele ao lado, e a Sofia disse, Simone, vai chegar o lugar, vai chegar. E eu, desesperada, dirigindo, não estava com o celular. Ele olhou para mim e falou assim, o próximo passo virá. E daí eu vi uma placa do lugar onde nós estávamos indo, e ele só olhou de novo e falou assim, é isso que eu quero dizer, que a gente tenha paciência, com consciência, saber dar passos agora no presente, agradecendo o passado, para que o nosso futuro realmente seja, não só estar a serviço de nós mesmos, nem da nossa família somente, mas a serviço como o Girão, a serviço de algo maior. Obrigada, gente. Olha, é impressionante como a gente tem falas complementares, diversos ângulos, né? Aqui nessa sessão. É impressionante. A Simone Arrojo, que é docente, facilitadora em constelação familiar, comunicadora de rádio, TV, inclusive eu já estive lá na Rádio Mundial, há algum tempo atrás, e eu vou dizer uma coisa para você, esse teu olhar humano, do Criador, a gente não estaria aqui, talvez, hoje, talvez nesse tempo, nesse ano, se não fosse o Bert Helling. Eu acho que ele ter criado, ter se dedicado, a coisa se ampliou e a gente está aqui hoje conversando. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu recomendo para você, não por acaso é da área de comunicação, quem sabe fazer um livro contando esses causos, contando essas situações de sabedoria, porque é pura sabedoria, desse grande ser humano, que passou aqui pela Terra, Bert Hellinger, trazer, você que pôde e teve a benção de conviver com ele, em alguns momentos aqui no Brasil, escrever, porque, olha, o que você falou foi muito interessante, eu estava querendo saber mais. Olha, conta outra, entendeu? Isso é muito interessante, porque isso humaniza, e já está fazendo. Olha a notícia aqui, eu não sabia. Isso é muito bom. Então, eu queria agradecer e dizer uma coisa, você falou ali que é torcedora do São Paulo, eu sou do Fortaleza, primeiro, tem coisa, somos tricolores, porque a questão, a gente precisa ver sempre o lado positivo, então somos tricolores e outra coisa, que a Rose sabe. O ídolo de vocês lá, o Rogério Sene, foi o maior goleiro da história, e artilheiro e tudo, hoje é o técnico, vitorioso, foi fundamental para que o Fortaleza chegasse onde chegou. Então, ele foi nosso técnico em 2017, foi ali, no momento que eu estava saindo, ele estava entrando, e ele deu uma contribuição fabulosa para o Fortaleza chegar onde chegou. Então, olha as coisas, ela falou, ela não tinha ideia, tinha ideia disso? Não, não lembro. E a coisa se complementa, né? E eu volto àquela máxima, que vale para a política, vale para tudo na vida, principalmente para a política agora, mas vale para o futebol também. Nós podemos ser adversários no campo, tanto das ideias, como esportivos, mas jamais seremos inimigos, porque nós somos filhos do mesmo Deus, nós somos irmãos. Então, essa percepção é muito importante no momento que a gente está vivendo. Quando eu assumi o Fortaleza lá, a Rose sabe, tinha cinco mortes por jogo, seja nos terminais de ônibus, seja ao redor do estádio, porque existia uma rivalidade muito agressiva, muito grande. A primeira coisa que eu fiz quando eu assumi o clube foi visitar o principal adversário do clube, que é o Ceará, que é como se fosse lá São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Palmeiras. O Ceará é o maior adversário. E eu fui visitar o presidente do Ceará. Na época, as pessoas, ah, mas você está se rebaixando, não pode, o pessoal mais radical da torcida, né? Mas eu disse, calma, porque a gente tem, o futebol é uma coisa, é o micro no macro. Então, a gente tem que dar o exemplo, o exemplo tem que vir de cima. E olha o resultado que teve. A gente começou a fazer ações juntas, eu fui assistir o jogo no camarote do Ceará, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará, e a imprensa toda pegando. Depois, ele foi no camarote do Fortaleza, coisas que, é quebra de paradigma, que nunca tinha acontecido, que as pessoas achavam que tinha que se matar lá, que tinha que se brigar. E a gente começou a fazer parceria junto, os jogadores entraram alternados, o mascote do Fortaleza, que é o Leão, o mascote do Ceará, que é o Vovô, eles entraram juntos, um com a bandeira da paz, com as cores do Fortaleza, o do Ceará, e o do Fortaleza com as cores do Ceará, o preto e branco, o outro com azul, vermelho e branco. E isso foi passando para o consciente e inconsciente, uma mensagem subliminar muito forte, para as torcidas que brigavam, que não fazia sentido aquilo, que a gente pode, é um querendo ganhar do outro, dentro do campo, dentro das regras, nas quatro linhas, mas fora do campo, nós somos irmãos. E olha, zerou, zerou. A violência no estado do Ceará, quintuplicou, é algo absurdo o que está acontecendo lá. Mas no esporte, caiu. O esporte saudável. O esporte, porque a gente, é uma nova filosofia que existe, e que essa filosofia se mantenha, não é, Rose? Que essa filosofia, que os dois, e olha o detalhe aqui, colocado pelo doutor Fernando, e os dois clubes, com essa filosofia de cultura de paz, de respeito, estão na Série A do futebol brasileiro. Olha só, os dois, para mim são irmãos gêmeos, o pessoal não gosta muito do que eu digo, mas são irmãos gêmeos, né, que, mas, tudo isso a gente tem que observar, né, e o tempo é o senhor da razão, e vai mostrando as coisas. Então, muito obrigado pela sua participação, Simone. Só esqueci de agradecer o ministro. Ah, então, ela vai ter que viajar, não é isso, daqui a pouquinho? Ela quer só fazer um agradecimento que ela me falou aqui, é importante que ela agradeça. Pode? Quero agradecer ao ministro ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que foi quem eu ajudei a fazer o dossiê para que a Constelação Familiar entrasse no sistema de saúde, né, no SUS, e foi uma luta bem grande dele, e foi um desejo realizado também, e agradeço aos médicos aqui presentes, que também participaram com pesquisas, e todos os que participaram realmente para que a Constelação tivesse na Medicina Integrativa do SUS. Então, agradecê-lo também. Muito obrigada. Muito bem. E essa união dos médicos, de quem está hoje à frente da Constelação Familiar, as várias correntes, é muito importante essa união. sempre bom também fazer constelações dentro da Constelação, para o movimento de constelação no Brasil, porque existe hoje um movimento contrário, né, que a gente já identificou, eu não sabia, mas durante a audiência que nós tivemos pública na Comissão de Assuntos Sociais, ficou evidente isso. Então, alguns interesses, talvez, contrariados de alguns grupos, faz parte, com o avanço da Constelação. Então, precisa estar unido, junto, trabalhando, para manter essa grande conquista para o brasileiro. No meu modo de entender, é uma grande conquista que possa se espalhar e ajudar a destravar esse país sobre todos os aspectos, as vidas das pessoas, os elos familiares, enfim. Então, existe um movimento para parar essa ampliação no SUS aí para, é algo que é preocupante, mas essa união, essa energia, a verdade, né, eu acho que vai triunfar, porque é uma coisa do bem. No meu modo de entender, é algo que está fazendo muito bem, muito saudável, e a gente está vendo aqui na área jurídica, na área médica, saúde, enfim, a gente está vendo as aplicações, a adoção, pedagogia, veterinária, então, tem muita coisa para a gente aprender. Eu vou...